Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Friday Night Funk do jogo original no Roblox, né? Então tipo assim, em qual eu vou, gente? Eu acho que eu vou ir, sei lá, já sei, eu vou ir uma que eu sou bom, isso aqui, isso aqui eu sou bom. Só tem que esperar cargar, né? Essa música também é muito top. Eu gosto dela. Vamos lá, loading, 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 loading. Ai. Eu estou em uma fase aqui legal, eu gosto dela. Esse jogo é um time contra a gente, eles não vão lá nesse jogo. Eu sei. É, mas esse é VVIP. Você ainda gosta de caju? Você ainda gosta de caju? Caju? É a Godzilla. Ah. Eu sou bom em caju universo. Isso aqui. Sim. Mas ele é um gado. Eu, eu fui caju maior. Ele está saci. Sério? Mentira, ainda está um jogo. Está muito legal. Brincadeira, né? Brincadeira. Brincadeira. Eu fui e não cai junto mesmo. Eu nunca cheguei. Eu nunca cheguei. Brincadeira. . Não sou muito bom esse jogo, gente? Eu sou muito bom esse jogo, gente. Eu sou muito bom esse jogo, gente. Consegui, venci. Tá, vou sair. Ó, esse jogo aqui só foi pra... Já tô entrando aí pelo perfil de vocês, né? Ó, gente, vocês estão em servidor público? Servidor público? É servidor público, é? Eu acho que é servidor público. É servidor público mesmo. Servidor público é mal bugado, tá? Então sai do jogo, todo mundo, sai do jogo, por favor. Eu vou entrar no servidor privado. É servidor privado, é melhor. Bem na hora que o Godzilla, bem na hora que o Godzilla carregou tudo. Eu vou entrar no mesmo jogo, mas servidor privado. Eu sou feliz em querer, mas eu vou entrar de novo, que eu sou feliz. Vamos lá. Ae, boa. Tá carregando. Loading, loading, pronto. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Alguém, vai entrar? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou feio? Feio demais Eu sou feio? O que você disse? Peraí, peraí, peraí Vamos bater agora Vamos bater, vamos 3 de ataque Fala séria Fala séria Fala isso de ataque Eu dou conta de ataque Eu dou muito Se me for morrer Eu venci Meu, não, sério Você me matou, te hit e kill Por que você não te deu no UOL Deixa eu dar um dano em você Aqui Meu Deus Eu dou conta Sério Eu não quero mais lutar Eu não quero mais lutar Não quero mais lutar Não quero perder meu bicho Eu não quero mais lutar Meu Deus É o que você é de um fêmea Ele tem um fêmea O melhor que eu, não sei Que louca e de chão assim Eu nem conhecia. Esse daqui tem cara de quê? De macho ou de fêmea? Sei lá, de macho. Obrigada. Ei, que bichinho é esse bonitão que você foi? Você quer escolher? Você quer escolher? Quero, qual é o nome dele? Então reinicia. Reinicia, já. Vai, reinicia. Me segue. Aqui. Você sente que já encontrou as duas ilícitas? Ah, que rico. Então é. Ele faz parte do caju? Não, esse aqui é o criador do jogo que fez. Vocês vão enfrentar as duas ilícitas? Que bicho é esse que você foi, Miguel? Ah, ah, ah. E aí você só vai com bicho estranho. Ah, a gente vai ter que enfrentar a Clara. Peraí, eu sou o que eu tenho aqui. Eu sou o que eu tenho aqui. Eu sou o que eu tenho aqui. Pode vir. Mas não vai chegar muito perto. Não, não faz parte de nenhum filme. Olha, não tem nem radiação, meu bicho. Que coisa. Eu vou bater em você. Peraí, não pode chegar muito perto. Você, a radiação vai de longe. Esse bicho com... Eu não dou nem radiação. Eu dou um ataque com gás mesmo. Então é essa. Eu sou o que eu tenho aqui. Gente, eu vou me esconder. Eu duvido vocês me acharem. Eu tô escondido. Olha pra mim, meu Deus do céu. Eu tô com a radiação, meu sonho daqui. Eu duvido vocês me acharem. Eu não tô na água. Eu tô no esconderijo. Esse bicho nada? Não, esse bicho não nada. Ele só fica... Andando na água. Onde é que ele corre? Segura shift. Shift. Segura shift. É só segura shift. Oi, Pell. Tudo bem? Ah, oi. Miguel. Lice. Achei o Miguel, achei o Miguel. Onde tá você? Miguel, você é assustado eu correndo de longe. Peraí, deixa eu ver você correndo de longe. Tá. Peraí, Miguel. Deixa eu ir pra muito longe aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aí, corre, corre. Pera. É assustador demais, Miguel, eu correndo. Ai, que assustador. Ele tem um olho até embaixo. Que bicho feio que você traz. Todo mundo me segue pra ver esconderijo que eu tava. Eu nem iniciei. Eu também. Vou nem iniciei. Eu nem iniciei, bicho. Então eu sou outro. Peraí. Eu sou mais ou menos. Ô, Pell. Eu vou te dizer aquele bicho gigante que eu escolhi na primeira vez. Cadê você? Me segue. Aqui. Me segue. Ó. Ah, tá. Eu não quero ir com esse outro. Foi esse. Eu não quero ir com esse outro. Eu não quero ir com esse outro. É, pode escolher esse. Se você gostou daquele. Eu quero o Zila. O Zila é o outro? O Zila é pequenininho. O Zila é pequenininho. Eu não quero ir com o bicho fêmea. Eu não quero ir com o bicho fêmea. Eu não quero ir com o bicho fêmea. Mas Clora vai se fazer o mesmo assim. Toma essa, Clora. Toma. Toma. Só por falar. A Clara tá com o bicho fêmea. Você tá com o bicho fêmea. Eu sei que eu tô com o bicho fêmea. É um bicho feio chamado fêmea. Eu acho bonito, na verdade, esse bicho. Eu achei que ele não era fêmea. Eu não achei que ele era macho. Como você sabe que esse bicho é fêmea se você não sabe que os outros também são? É porque no filme explica que ele é fêmea. É, nos outros filmes não explica que eu sou macho ou fêmea. No filme falaram ela? É, no filme falaram ela. Espera aí. Eu vi um mano aqui. Oi. Oi, o homem está no celular do bicho. Talvez. Gente, o que tal nós três já gostarmos de uma batalha de Godzilla? Miguel, Miguel, Miguel. Que bicho é esse do lado do Godzilla? Que bicho é esse do lado do Godzilla? Espera aí. Deixa eu reiniciar pra ver. A gente vai embora do lado do Godzilla. Nossa, você quer saber que bicho é esse? Já peguei meu lado do Godzilla. Espera aí. Tô chegando. Ah, tá. É ruim. É ruim. O bicho é muito ruim. Você quer escolher? Cadê você, Miguel? Atrás de você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Porque a gente ainda não escolheu os personagens, óbvio. O bicho que eu vou escolher é bem, óbvio. Aquele bicho ali é ruim? É, muito ruim. Esse bicho aí? É. É ruim demais. Mas eu quero saber também se ele é macho ou fome. Não sei. Eu não sei. Não explicam no filme. Você só sabe daquele bicho que eu tava, né? É. Você só sabe daquele bicho que eu tava. A gente já chegou aqui? É. É só eu, ó. É só eu. É só eu. Esse bicho é muito topeiro. Pai, meu bicho é muito assustador. Ah, eu acabei morrendo escolhendo um limited. Ô, Miguel. O quê? Meu bicho é assustador. Por quê? Olha a boca aí. Olha os palões dele. Miguel, Pai. O meu é muito topeiro. Meu bicho é assustador. O cara tá muito assustador. Tá muito na boca, né? Se você ver meu bicho de frente é feio demais. Mas como eu vejo de lado é bonito. Pão, escolhe logo. É sério. Já escolhi. Cão. Eu não tô conseguindo conseguir porque eu vou tá muito mais pra mim. Meu amigo. Quem que é lutar com o bicho mais ao pé do jogo? Não é só você tem que derrotar. Peraí, não é só você tem que derrotar. Peraí, peraí. Jogou o seu negócio aqui, pô. Se não me dá dano, velho. Liga esse bicho que tá contra mim. É, sou eu. Esse sou eu. Os Godzilla são imortais. Não. Então, eu tenho que cuspir fogo em Clara. Peraí. A gente já não tá muito... Clara é a maior. Eu não tô conseguindo o negócio... Liga o palco de um itatão. Peraí, gente. Eu não tô conseguindo o negócio aqui, é assado. Eu não sou chave nem. Peraí. Peraí. Ô, Pelo, sua vida tá abaixando, tá? Só pra falar. O que é que tá abaixando? A sua vida. Clara já morreu. Não. Eu nem assisti ele. Eu não quero ser um bicho perna. Opa, esse bicho dá... É o bicho que eu tô usando dá muito dano, só pra falar. Sério? Ele tá na 5. Ele dá... É, 60 as vezes. Deu 60 agora. Deu 60. Haha. E o meu dá 4. 5, 2. 5, 2. 5, 2. Ruim, ruim, ruim. Não gostei. Eu não vou. Ele é pequeno. Meu bicho é muito... Eu odiei esse Kajun. Eu não gostei dele. Só no filme que ele é forte. É, o bicho é forte demais. Mas no jogo ele é fraco. Caracão, bicho. Sério, se eu falar que bicho é esse que eu tô usando, todo mundo vai escolher. Tá bom. O que ele é fraco? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Olha os drogas que pegam nas roupas velhas! Sério? Por que todo o céu solta raio nessa bodega? Esse é o meu nome dele. Dizer que eu acho que eu acho que eu acho forte. Ah, Miguel, qual é o seu caju favorito? Meu caju favorito, é? É. Não vou tirar de novo? Não, 2014. Eu tô perguntando a tua amiga, mas eu tô confundindo quem é vocês dois. Eu sou o que tá aqui na nossa bebê que eu amo. Ah, então você é quem fez, minha menina. Meu bicho boca. Meu Deus, não me lembra da minha boca. Vou reiniciar. Sério, eu tirei muita vida de você, Clara. Você que não tem ideia. É uma bagunça de nós, só dá um dano. Dizão gratuito, né? Dizão gratuito, né? Dizão gratuito, né? Dizão gratuito, né? Pra mim é mesmo. Obrigada, deixa eu dar seu dano em tudo. Só quero provar meu dano. Provar o gosto do meu dano. E que bicho o Hugo fez? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Carrega, carreca, carreca. Vamos lá, carreira, carreira. Damos aí, que é o Carreiro. Tá bom? Que bicho é esse? Não, gente. É isso, é isso, é isso, hein? O que é isso? Iniciar, esse bicho já tá chuchando Vou reiniciar, peraí Isso não quer ir com a família, vai ter mal Peraí, o que é isso? Que bicho é esse que eu tô com poças estranhas? Sei lá, mas é um bicho bem Ao invés de iniciar eu sair do jogo Não, esse bicho já foi Ele só é preto Sempre, sei assim Não vou sair do jogo Ele vai ter mal Ele vai ter mal Ele vai ter mal O que é isso? A volta chegou É essa aí Com aquele bicho aqui Eu quero ir com o outro O que é isso? Ó Bom gente Eu vou escolher um bicho apê também Ó Eu acho que Quero ver Eu quero parar Para o meu lugar Quero ver Eu quero parar Quero ver Quero ver Quero ver Pronto, virei Consegui virar sem ninguém ver O que é isso? Se eu terminar Poder ir Esse foi que eu tenho aí Que eu venho a sair Sou eu? Ah, que eu do céu Coisa Nha, 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 nha Peraí, não chegou muito perto não? Chegou muito perto não Miguel Se não, eu não consigo dar um erro urbano. Deixa o mundo... Peraí, Miguel, tá carregando, meu Deus. Pera, Miguel, você não vai fazer a captação de primeira. Peraí, Miguel, eu achei que eu vi um crocodilo igualzinho. Ah, não, esse bicho é muito chato, eu errito com ele. Esse bicho é um cheirinho legal, sim. Sim. Ô, Miguel, peraí, deixa o suave, já voltei a conseguir. Eu volto aí. E eu vou reiniciar um cara, mas com 11 horas, não sofre, nem sei. Ô, Miguel! Clara, eu vou ficar com o bicho maior que eu quis. E você... Você ainda... Sério, tá chato? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer todas as notificações. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho